Mês de janeiro, aniversário de Governador Vladares no próximo dia 30. Por isso, durante os programas deste mês, queremos apresentar a cidade pra vocês. E vocês imaginam, onde estamos nesse momento? Estamos descendo o espaço cultural do mercado municipal. Pois é, uma obra arrojada. Então vamos apresentar cada detalhe desse prédio que simboliza a arte do comércio em Governador Vladares. E se você aí na sua cidade tem o seu mercado municipal, orgulhe-se dele. Porque aqui em Vladares nós nos orgulhamos do nosso. Vamos conhecê-lo? Vladares completa 72 anos. E o mercado surgiu com a cidade antes mesmo da emancipação de Vladares. E vem evoluindo junto com ele. Já é um prédio assim que tem uma arquitetura arrojada, foi todo remodelado. Mas ainda passa por reformas. Então, venham conosco. O comércio é ativo no mercado municipal. A gente tem área também de alimentação, açougue e claro, os produtos frutigrangeiros. Vamos conhecê-lo. E o nosso mercado tem a sua associação. Associação Centro Mercado. E o seu presidente, o Eduardo Souza Soares, ele vai nos falar a respeito dessa reforma que foi feita. Como é que vocês estão depois dessa reforma? Olha, nós estamos aqui trabalhando na associação. Tem um ano que a gente assumiu. A associação, desde 1980, ela já está trabalhando no mercado. Então, a gente está aqui. Depois da reforma, tem muitas coisinhas que têm que ser feitas, né? São manutenção de obras, são normal. Tem muitas coisas que a gente tem que olhar, que é o mezanino, que é uma coisa que ficou onde o pessoal foi desapropriado. Que estão no mezanino, faltam alguns detalhes para essas lojas funcionarem adequadamente. E eu acho que um ponto positivo que nós conseguimos agora, entre a Associação do Mercado, Prefeitura e os 16 camelores que ficaram na rua Quitino Bocaiuva, foi a locomoção deles. Nós conseguimos uma negociação entre os camelores e a Associação do Mercado, com a intercolação da Prefeitura, foram trazê-lo para dentro do mercado municipal, onde estão fazendo box. Os box já estão em acabamento, alguns deles. E isso para ser inaugurado no dia 29 ou dia 30 de janeiro. Coincidindo com o aniversário da cidade. Será um presente para esses 16. E eu acho que para todo o mercado também, né? Hoje você poderia dizer, já era, mas depois da reforma, somos hoje aqui no mercado um cartão de visita para os visitantes que chegam? Com certeza, tem muitas pessoas que já chegam no Governador Valadares, acho que quer ver o mercado municipal. Quero conhecer o mercado municipal, as grandes variedades de produtos que a gente tem no mercado municipal. Esta é a fachada do mercado municipal. Arquitetura bonita, não é, gente? E com direito também a estacionamentos. Nós temos toda uma área para estacionamento aí à frente e também nas laterais. Então é muito confortável vir para cá, para o mercado, onde os povos se encontram e onde estão todas as oferendas para um comércio legal. E estamos entrando na ala dos produtos hortifruti e grangeiros. Produtos de muito boa qualidade e realmente lembrando os mercados das grandes capitais brasileiras. E aí, gente, desde os temperos verdes aos condimentos, né? Temperos para todo gosto, para todas as referências culinárias. Uma beleza. O mineiro gosta mesmo de carne. Mas quem falou que mineiro não gosta de peixe? Ainda mais Valadares, que fica bem próximo. Uma cidade próxima de praias. Então, realmente, aqui no mercado se acha peixe da melhor qualidade. Peixes de água doce e peixes do mar. E circulando pelo mercado, deu fome no pessoal. Agora, quem está querendo comer essa comidinha mesmo, sou eu. Eu amo a comidinha do mercado municipal. Aquela comidinha caseira, deliciosa, super higiênica. Até porque o mercado municipal de Valadares é uma referência até para o SEBRAE, que vai instituir cursos para esse pessoal ficar cada vez melhor. Então, agora eu vou dar aquela... Um franguinho com quiabo e angu. Hum... Vem comigo. O franguinho é caipira, aquele temperinho que não existe só aqui no mercado municipal. Claro. Nós vamos fazer uma arte cozinha com esse pessoal. Porque não dá para parar de comer. E agora estamos do lado oposto do mercado municipal. Porque você já sabe, ele ocupa um quarteirão inteiro. E aqui é a área de artesanato. Todo mercado que se preza tem bons produtos artesanais, né? Então, são aqueles souvenirs que você pode levar para a sua cidade. E coisas mesmo até utilitárias, como peneiras, que a gente geralmente utiliza. E coisas assim artesanais e também do uso diário. Vir aqui no mercado é se encantar com tantos produtos que são oferecidos, né? É a cultura popular que aqui está presente. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri